Fala galera, rapaziada, bem vindos a mais um vídeo seguinte mano, hoje to começando mais um vídeo pra vocês mano, eu sou o Calan, tá ligado, esse aqui é mais um vídeo galera, mano, não sei se vocês gostaram desse comentinho aí, tá, tamo aí começando mais um vídeozão final, e seguinte mano, o que tá acontecendo, eu não queria tá fazendo esse vídeo de jeito nenhum, só que infelizmente eu não sei o que que é isso, tá, não vou falar palavrão aqui por conta do Youtube, mas eu não sei o que que é isso mano, infelizmente eu tô tendo que fazer esse tipo de vídeo mano, sentar aqui, vamos falar pra vocês o que tá acontecendo, tá ligado, sentando aqui, o que tá acontecendo galera, eu tô aqui com áudio, não vou mostrar a voz, não vou revelar o que é, tá, tô com áudio aqui, só quero que vocês ouçam, espero que vocês ouçam, tem pra falar nesse áudio, meu do céu galera, mano eu fui ameaçado de novo, tá ligado, só que dessa vez eu fui pelo dono, pelo chefão do invasor, que no caso era o Leonardo, não sei mais o que fazer com essa história rapaziada, essa história não acaba, isso continua, isso né, está continuando, não sei mais o que fazer, galera tem um áudio aqui mano, de 5 minutos e meio, tá, tá, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora, agora depois eu vou mostrar a minha resposta que eu dei pra ele, ó, escutem tá rapaziada, eu vou até aumentar aqui pra vocês escutarem, não vou mostrar o whatsapp, que ele não quer ser rebelado, pedi pro editor tirar a voz dele e pôr uma voz em cima aí, tá, vai ficando aí galera? Eu sei que você já revelou ele no seu canal Porque eu já vi o vídeo, já fiquei sabendo Já vi tudo E eu já tô à procura de um novo invasor Pra ir atrás de você, tá? Isso não vai ficar assim, não Você me ameaçou, você pediu pra ele contar quem que era Ele disse que não ia contar, você ameaçou ele E eu tenho uma coisa pra te falar Eu tenho infiltradores, tá? Tenho infiltradores no meio aí Então já vou ficar sabendo Se alguma coisa acontecesse Se alguém tiver atrás de você Eu já sei quem que é, só pelos meus infiltradores, tá? Que vão ficar aí E aí isso apenas começou Isso não tá nem na metade Isso daí já apenas começou Então só pela metade Você não há o que esperar Você há de esperar muito ainda pelo que vim Tá? Porque pra mim você não passa de um babaca, um youtuberzinho Tá bom? Porque você só sabe ficar gravando esses videozinhos Se eu e você só sabe gravar esses video aí Só sabe falar dos outros E eu não vou falar quem que eu sou Ele mesmo já revelou Só que você podia muito bem ter sabido já quem que eu era Só que você não pegou Quem eu era Você não pegou Você nunca prestou atenção Pra saber que eu sou perigoso, tá ligado? Aí agora você vem aqui Acha que eu vou gravar Manda mensagem aqui pra nós Manda mensagem pra ele Que ele mandou de volta Que ele mandou de volta A gente já pagou pra ele A gente já sabe onde você mora A gente já sabe tudo A gente já sabe o horário que você sabe gravar A gente já sabe o dia que você sabe gravar Que eu sei que são todos os dias Que você grava todos os dias A gente sabe de tudo 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 Sobre sua vida Não passa Não passa nada Pela gente Você entendeu? O recado eu tô passando pra você Se você quiser escutar o recado Escute Se não quiser o recado Não escute Só que depois Tá vendo? Ameaçando rapaziada Já não basta invasor Na época Ameaçava Agora ele tá ameaçando também Porque desde o começo Você já sabe O porquê que a gente tá atrás de você Tá? E a gente sabemos muito bem Porque a gente aqui Eu mesmo que tô te enviando esse áudio Tá? Não adianta querer levar esse número pela polícia Pra nada não, tá? E nem muito menos fazer um videozinho Pro seu canal Isso que eu já tô fazendo, tá? Já tô fazendo pra gente estar aqui no canal Pra vocês verem Que não é mentira Que ele tá fazendo comigo, tá? Porque a gente aqui sabe Que você Fica atrás de polícia Que tem policinha Fica atrás de Pã, pã, pã Titi Então é melhor você parar com isso, tá? Parar eu sei que você não vai dar uma trégua mesmo Porque você sempre Você sempre Tá aí Querendo mais confusões Eu que quero confusão O cara que vem me ameaçando E eu que quero confusão, tá? Tá querendo mais confusão Vocês entenderam o nível das coisas Então Eu queria acabar com isso de uma vez Só que eu sei que você não vai dar trégua Você vai querer saber disso Eu sei que você já deu uma parada De querer saber sobre Você entendeu? Eu sei que você já não Não tá só tão perguntando assim mais sobre isso Não tava porque ele não tava aparecendo Agora ele voltou a aparecer, entendeu? Eu queria te avisar que pra mim você é um moleque, tá ouvindo? Você não passa de um moleque Um moleque que quer Atrapalhar a vida da gente Eu quero atrapalhar, você vê isso, né? É eu que quero fazer isso Você não passa de um moleque, entendeu? Então você pega a visão Não mexe mais, tá? Não faça mais isso Não rouba mais Só que E eu roubei as coisas dele, rapaziada E pra isso eu não vou botar a cara aí Eu vou mandar a música banca Eu já tô te avisando Vai mandar gente aqui Ele me falando que vai mandar gente aqui, mano Ele tá me acusando de um bagulho que eu não fiz Ele tá falando que eu roubei as coisas dele Numa casa abandonada E que eu fui gravar uma vez Sim, galera Eu fui gravar o vídeo até hoje Esse vídeo não saiu por conta Tá? Que ele não me permitiu postar esse vídeo De jeito nenhum Ele falou que se eu mostrasse a imagem da casa Ele ia me processar Ia dar um rolo lá Ele ia mandar os caras vim pegar Eu ia fazer o maior fofo com a minha família Então, galera Ele tá fora das câmeras, tá ligado? Isso daí é... Isso daí é... Como é que fala? É pessoal Então eu não trago pro canal Mas, mano Olha a minha resposta pra ele, galera Eu vou mostrar pra vocês, mano Deu uma resposta pra ele aqui bem Tá ligado? Mano Eu falei pra ele aqui, ó É isso daí mesmo, parceiro Tá ligado? É isso daí mesmo E... Eu sei que você chama Davi David Alguma coisa assim Eu já fiquei sabendo David Você acha que o Leo Tá do seu lado Apesar que deve tá, né? Porque o Leo Ele não... Eu percebi que ele tá fazendo Muitas coisas erradas aqui Só que isso não vai ficar assim mesmo, cara Isso não vai ficar assim mesmo, não Tá ligado? Porque isso daí não é uma coisa certa Que se faz, mano Eu não roubei nada seus Eu já perguntei pra vocês O que vocês querem que eu faça O que vocês querem que eu pague Se precisar pagar, eu pago Se precisar fazer alguma coisa Pra vocês, eu faço, mano Só que tipo assim Não venha colocar minha família no meio Tá ligado? Eu sei que você não falou nada Foi no dia que ele mandou o cara invadir a casa Você já colocou muita milha na fogueira, mano Você já colocou Foi longe demais, cara Já foi longe Você já colocou minha família ali Você já colocou minha família onde não era Você já queimou minha família, tá ligado? Porque já teve até risco, mano Você mandou ele invadir a casa, mano Você mandou o cara invadir minha casa, velho Isso não é coisa que você se faça, mano Então, mano, primeiramente Eu não vou mostrar nada pra polícia Porque eu não sou filho de polícia Eu não sou filho de papai também Eu não sou filhinho de mamãe, tá? Primeiramente é que eu sou homem nessa ideia, tá ligado? E tipo Se você quiser Resolver isso daí Você encosta aqui, mano Vem só você Na maciota Não vai acontecer nada Nós vê o que é O que você tá precisando O que eu te peguei Eu levo você na minha casa Você olha se tem alguma coisa sua lá Tá ligado? Porque isso daí não é certo não, cara Você pegou Tá falando que eu roubei Não sei nem o que que foi Ó, você vê o nível do cara, hein? Eu não entendi ninguém, mano Aí tipo Você acha certo E eu que tô trabalhando na honestidade Tá? Tô trabalhando na honestidade aqui Tá? E você pegar e falar Que eu tô roubando as coisas Que eu tô pegando Tô fazendo coisas erradas Mano Daí eu não acho certo não, tá ligado? E tipo Primeiramente Mano Meu canal Ele é uma bosta mesmo Ele é uma bosta Só que é uma bosta É uma bosta que me dá o pão Tá ligado? É um biquinho que me dá o pão de cada dia É uma bosta que eu amo pela barra É uma bosta que eu tenho Que eu amo muito Você entendeu? Que eu faço de coração Que eu gosto bastante Tá? É uma bosta mesmo Pra mim Pra vocês é uma bosta Mas pra mim vale ouro Não troco por nada meu canal Por quê? Porque eu gosto de gravar muitos vídeos Eu gosto de ter fãs Eu gosto de ter pessoas Que me assistem Eu gosto de conversar com pessoas Você entendeu? Só que tipo assim, mano Agora você pegar e falar Você falar que é uma bosta Tudo bem Só que agora, mano Você passou muito do ponto, cara Você invadiu minha casa, velho Tá ouvindo? Você invadiu minha casa, mano Você não é coisa que se faça, não, mano Você se põe no meu lugar, cara Se eu fosse um cara trabalhador Tá ligado? Que coisa que eu sei que você não é, cara Um cara honesto, trabalhador Você só quer as coisas por mal Você não consegue nada pelo bem Você só consegue as coisas pelo mal Então se põe no meu lugar, mano Você tá na sua casa Vamos supor que você é um trabalhador Chega da roça Chega de gravação Vamos supor que você é um youtuber Você chega de gravação Chega lá na sua casa, lá Você fica sabendo que um cara Entrou dentro da sua casa Mascarado Na hora que você não tava Na hora que você saiu Ou sua família sai com vocês Na hora que você vai olhar Na câmera, alguma coisa Tem um cara lá, mano Tentando mexer no quarto Roubando tudo do quarto Mexendo nas coisas Isso daí não acha certo não, cara Então, mano Vê o que você faz aí E se você quiser vir aqui Pode vir, mano Só que, por favor, cara Não tenta nada, mano Tô de boa com você Não fiz nada Mas negocia o que você quiser, cara Vê o que você precisa Tá linda Só que aí eu vou ter que Eu vou, no caso Eu vou ter que trazer mesmo Tá Uma segurança aqui Porque eu não vou achar Vocês viram isso? A gente já sei que tá achando Que na etapa Esse cara tá de brincadeira, né, rapaziada O cara me ameaçou Fez o que fez Acho que tá certo Acho que é legal Da parte dele fazer uma coisa dessa Fazer o que ele fez, tá ligado? E outra Não é nem tanto da questão Da minha discussão com ele Isso daí tá Chega nem nos pontos, mano O que é, galera? A questão aqui, mano A questão da minha briga Por isso, tá ligado? É sobre a minha família, tá ligado, mano? Porque, tipo assim, mano O cara invadiu lá, mano E mandou um invasor Invadiu minha casa lá, tá ligado? Isso não é coisa que tu faça Minha casa é uma privacidade, mano Onde eu moro com a minha família Tá ligado? Só trago amigos lá E pessoas conhecidas, mano Tipo Algum de vocês que tá aí do outro lado Sua tela aí Tipo Responde pra mim sinceramente Olhando aqui, ó Algum de vocês Ia deixar um desconhecido Entrar na sua casa? Comenta aqui embaixo, mano Porque eu não acho certo isso, tá ligado? Convenhamos que isso daí Não foi legal, mano Então, tipo assim, mano Vocês viram a ameaça Que fizeram comigo, tá? Tô só no meu WhatsApp ali Particular Pra essas coisas mesmo Pra resolver problemas Do canal Ali naquele celular E o outro WhatsApp tá aqui Que é o meu normal Beleza? Então é isso Deixa muito like nesse vídeo aqui embaixo Já se inscreve aqui Se você for novo Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Pra geral tá vendo Tamo junto Valeu É nóis E até o próximo vídeo Fua Tchau 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 Tchau